Olá, boa tarde, querido telespectador da TV Assembleia. Começa agora o Alep TV, primeira edição, esta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2018. A partir de hoje, quem utilizar o transporte coletivo em Teresina vai pagar R$ 3,60 pela passagem. O valor foi definido pelo prefeito de Teresina após análise de planilha de custos. A tarifa para estudante também foi reajustada para R$ 1,15. E depois de muita discussão da planilha de custos do transporte público da capital, o prefeito Firmino Filho anunciou o reajuste da tarifa de ônibus, que vai custar R$ 3,60. O valor é R$ 11,00 a menos do que foi proposto pelo Conselho Municipal de Transportes, mas que causou insatisfação dos usuários que se manifestaram contra o aumento. Eu acho um absurdo. O nosso salário já está lá embaixo. E ainda ele acha pouco, ainda vai aumentar a passagem de ônibus. É uma quentura infeliz, os ônibus quebrando toda hora. Aqui tem um salário lindo, as coisas já estão altas. É um absurdo, eu acho isso aí. Qualidade nenhuma dos ônibus. E outro ponto polêmico na decisão do prefeito é o reajuste da meia passagem, que há cinco anos estava congelada e a partir de agora passa a valer no valor de R$ 1,15. Eu acho que dificulta, né? Para quem costuma pegar ônibus todos os dias, para quem tem que pegar mais de um, mais de dois ônibus, fica mais difícil, né? Nós que somos alunos temos que sair todo dia, é obrigatório sair, ir para o colégio todo dia. E nós, como o pai da gente não tem dinheiro, ele aumentando esse erro, vai dificultar mais para nós, para nós e para os nossos pais, que dá dinheiro para nós todo dia. É, o valor foi muito absurdo, é de R$ 3,70. E eu não concordo com isso porque a maioria dos ônibus não tem ar-condicionado e é muita lotação. É, e o aumento anunciado gerou insatisfação. Passageiros consideram os novos valores abusivos e desproporcionais ao serviço prestado. Mais um aumento para consumidores, transporte público. R$ 0,30 a mais e que no fim do mês fazem muita diferença quando somado à alimentação, energia e água, por exemplo. Um passageiro que usa dois ônibus por dia, gasta em um mês R$ 216. Diminuindo esse valor ao salário mínimo atual, sobraria R$ 738, que ficaria para outras despesas básicas. Nas ruas, as pessoas falam sobre a dificuldade com o aumento. Além dos ônibus serem sucateados, demora muito. Enfim, a gente passa muito tempo esperando o ônibus que vem com a lotação mínima. O ônibus é muito precário e a passagem é muito cara. A gente sobe aqui numa parada e já já desce. Não vale muito a pena. É um absurdo. Para a situação de cada ônibus é a desejar e muito, eu acho, exploração. No meu entendimento, eu suponho que está muito alto, né? O conforto a gente não tem, é de péssima qualidade, os assentos. Então, eu acho que isso... Até por causa da renda também da gente que não ajuda tanto, né? Aí vem uma passagem absurda dessa. Se você tem cinco pessoas dentro de casa e você tem que pagar todos os cinco, todo dia, e quem trabalha fora paga cinco passagens, quatro passagens é quatro e... é 14,40. E multiplicando como é que a gente vai ficar aqui o salário que eles subiram, que é 17 reais para quem tem cinco, seis meninos dentro de casa para manter comida, roupa, remédio. Não acho isso muito visível, não. Por causa que também tem muita gente que já não tem condição, né? Aí já é ruim o transporte ser desse jeito. E eles, além de ser desse jeito, eles aumentam a passagem. A passagem aqui está sendo uma das mais caras do Brasil, viu? São o ISB aí, passagem é mais barata do que aqui. A partir de hoje, os passageiros pagam 3,60 na passagem de ônibus. Por aqui e nos pontos de espera, a reclamação da situação é geral. Transporte, público ruim, passagem cara e lotação. Uma situação que não condiz com a realidade dos consumidores. É muito cara a passagem. Quem ganha só o salário mínimo, está muito caro. Aí para sobreviver, né? Comprar tudo, alimentação e tudo, mas a passagem não dá, não. Aumenta muito caro, caro mesmo, porque está aumentando tudo e a gente não tem condição de ficar pagando 3,60. Os ônibus, tudo velho, dá o prego no meio da rua e a gente fica esperando outros ônibus. E no lugar que a gente mora, Eduardo Costa, é quatro ônibus, dois Miguel Rosa e dois Barão. E aí tinha que aumentar, né? Não tem nenhum shopping, aí fica difícil. Parada de ônibus do Parque Jurema ontem, de 20 para as 8 até 9 e meia da manhã e não passou um Miguel Rosa. E os motoristas que eu perguntaram, ainda tem Miguel Rosa no terminal? Não sei de nada não. Quer dizer, está pagando para ser humilhado. A pessoa que paga aluguel, que tem filho, que pega três ônibus por dia, ele vai ficar com o quê? Só cai no bolso do pobre. São Luís é maior que esse daqui, só é 2,70. Cadê esse dinheiro? Para onde é que está indo esse dinheiro? Em 2017, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa apreciou quase 300 matérias. O presidente da CCJ, deputado Evaldo Gomes, do PTC, avaliou os trabalhos da comissão no último ano. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é considerada a principal comissão da Casa, pois atesta se um projeto é constitucional ou não. Em 2017, foi palco de grandes debates. Em 2017, 286 matérias tramitaram na comissão, sendo 148 projetos de lei ordinária, 10 projetos de lei complementar, 30 projetos de decreto legislativo, 12 indicativos de projeto de lei, 10 projetos de resolução e 67 mensagens. Foram aprovados no total de 136 projetos de lei, 10 projetos de lei complementar, 30 projetos de decreto legislativo, 12 indicativos de projeto de lei, 10 projetos de resolução e 67 mensagens, totalizando 265 matérias. A comissão foi presidida pelo deputado Evaldo Gomes, que avalia como positivo o trabalho da comissão no ano de 2017. Nós tivemos muitas matérias discutidas e votadas, não só do poder legislativo, mas também de indicação do poder executivo. Dentre as matérias, tivemos matérias polêmicas, mas nós tivemos a tranquilidade, a humildade, não só de discutir com meus pares, mas sobretudo buscar um diálogo com a sociedade piauiense e eu fico feliz de poder estar concluindo o ano legislativo, tendo um saldo positivo de projetos de leis, indicativos de leis, leis complementares e leis ordinárias, aprovadas sobretudo em benefício da população piauiense. A comissão de estudos territoriais também terminou 2017 com saldo positivo. A SET foi criada para solucionar conflitos relacionados às áreas de fronteiras entre os municípios piauienses. A comissão de estudos territoriais do Estado, a SET, instituição criada pela Lei 5.120 de 19 de janeiro do ano 2000, tem o objetivo de revisar os limites territoriais entre os municípios piauienses que apresentem distorções entre os marcos regulatórios legais, considerando a existência de inconsistência entre os mesmos. A comissão é formada pelos seguintes órgãos, que possuem assentos permanentes. São eles, a Assembleia Legislativa, Fundação CEPRO, IBGE, a PEAG, CREA, a PPM e TCE. Em 2017, as atividades na comissão foram intensas, com 19 reuniões realizadas entre março e novembro, perfazendo 21 municípios com leis aprovadas e publicadas. Três com leis aprovadas. São eles, Bocaina, Conceição do Canidé e Buriti dos Montes. Foram elaborados 31 pareceres, 24 pareceres e projetos de lei encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça. Três municípios com processos tramitando na Assembleia Legislativa. São eles, Caldeirão Grande do Piauí, Campinas do Piauí e Beneditinos. São eles, 674 termos de acordos elaborados, 528 acordos assinados, 146 acordos assinados parcialmente. Atualmente, 182 municípios estão sendo trabalhados acordos na comissão. No total, 123 municípios com processos de correção das distorções dos limites territoriais na comissão. A gente avançou muito com vários acordos assinados, embora tenha alguns municípios que estão pendentes de algumas assinaturas, às vezes faltando só assinatura no prefeito ou o presidente da Câmara, mas avançamos muito. E a nossa meta é que em 2018 a gente continue no mesmo propósito. A comissão é presidida pelo deputado Isma Marques, do PSB, que considera importante o trabalho de 2017 e já faz projeções para 2018. Nós estivemos aqui presentes, vocês acompanharam, vários prefeitos que vieram aqui, uns fizeram acordos, outros pediram mais prazo para ouvir as comunidades interessadas. Agora, sempre a comissão busca a questão do acordo. Procura sempre, através das câmaras de vereadores e dos prefeitos municipais, acordo com relação à questão da fixação dos limites entre os municípios. Então, é um resultado positivo. A comissão está encerrando seus trabalhos agora neste final de ano e para o próximo ano teremos aí muitas reuniões já que nós estamos providenciando a questão das agendas para que nós possamos continuar o trabalho no próximo ano. A Escola do Legislativo beneficia colaboradores da Assembleia e público externo com a oferta de cursos de extensão, pós-graduação, entre outros. Ano passado, centenas de pessoas garantiram seu certificado de qualificação profissional na instituição de ensino. 751 alunos foram beneficiados com os cursos em nível de pós-graduação nas áreas de contabilidade e orçamento público, direito administrativo, ciências criminais, direito constitucional, gestão estratégica de pessoas, direito previdenciário, direito do trabalho e processo do trabalho, direito civil e processual civil, contabilidade, finanças e orçamento público, direito notarial e registral, comunicação organizacional, direito do trabalho e previdenciário, direito penal e processo penal e gestão pública com ênfase em licitações e contratos. No ano 2017 tivemos novidades nas pós-graduações, trouxemos professores renomados, tanto local como nacional e a tendência é a gente dar continuidade com novas pós agora em 2018, com novos nomes, também é a procura cada vez maior dos alunos. A gente procura manter sempre pós de qualidade com preço acessível. Parcerias institucionais foram firmadas para a expansão do ensino da escola. Quando o deputado Temístico idealizou essa escola, era para que ela atingisse a comunidade, não apenas a Assembleia Legislativa, mas toda a comunidade piauiense e isso ela tem feito. O encontro da Abel esse ano foi o 30º encontro na cidade de Goiânia e muito proveitoso. Os três dias que nós ficamos lá participando desses encontros, tinha 20 estados da federação presentes, várias câmaras de vereadores do Brasil inteiro, inclusive do Piauí tinha uma câmara presente, que era de Campo Maior, estava presente, através do seu presidente. Então, tudo isso fez com que a escola conseguisse, digamos assim, aglutinar as suas atividades, captar mais informações, conteúdo, ensinamentos, etc. E troca de experiência com as demais escolas. Para 2018, já estão previstos 13 cursos voltados para audiodescrição, gestão de pessoas, contabilidade e planilhas eletrônicas. A escola, mais uma vez, deu a demonstração da importância para o estado do Piauí como um todo. Nós tivemos vários cursos aqui de aperfeiçoamento, cursos de pós-graduação, mostrando que essa escola hoje, ela é um marco no estado do Piauí. E nós estamos de parabéns, nós como presidente da escola, mas parabéns também ao nosso presidente, Demistro, que nos dá todas as condições para que essa escola funcione e possa, cada vez mais, atender a demanda do nosso estado. Veja a seguir, bairros da capital enfrentam problemas na mobilidade urbana e escoamento de água das chuvas. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassemblea.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassemblea.org é o que liga. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura implantou ao longo da rua Coelho Rodrigues, no centro de Teresina, uma faixa para pedestres, com bancos e arborização. Mas após um mês, o espaço está depredado e os motoristas reclamam do tráfego, que ficou mais lento na região. Na rua Coelho Rodrigues, centro da cidade, há um espaço destinado aos pedestres. Uma pequena praça construída na faixa direita da rua, sentido centro para ir à Avenida Maranhão. Sem nenhuma cobertura contra o sol, que faz a capital chegar a temperaturas de até 40 graus, bancos estão disponíveis para pessoas sentarem. A arborização conta com pequenas plantas que são cuidadas pelos lojistas. O espaço é uma boa opção, foi uma ótima ideia. A questão foi como eles colocaram que não foi viável para a população, porque não tem cobertura, as pessoas não vão sentar no sol e também eles não fazem manutenção. Como você vê, as plantas vão se acabando, não tem fiscalização, as pessoas continuam passando com transporte, com moto, na via onde seria de uso de pedestre e acabam fazendo isso aí, quebrando tudo. Não aprovo não. O espaço aqui para a gente trabalhar já é ruim, os pessoal querem quebrar tudo aí, uma ignorância aí, sem nenhuma fiscalização. Os pessoal que vem, que ajuda, vai limpar a água aí, porque os pessoal nós mesmo aqui que agua aqui, as plantas, porque eles não vêm não. Nenhum da prefeitura, não tem nenhum aqui não. O congestionamento está exorbitante ultimamente. Assim, às vezes não ajuda a gente logista, porque às vezes as pessoas vão para lá e não querem mais voltar. Sem fiscalização e nem cuidados, essa área verde começou a semana assim, deteriorada. Um espaço pensado para pedestres, mas que não agrada muita gente. Nem eles, nem comerciantes e nem motoristas. Feito de uma maneira errada. Eu não sei quem foi essa doutora que fez isso só para atrapalhar o trânsito. Além do tráfego que está errado, ela é muito inteligente, infelizmente errou. O trânsito aí está enorme. Não concorda? Não concordo, não. Isso. Está horrível, ficou horrível. É falta do que fazer. Por quê? A pessoa não tem o que fazer, aí inventa esse tipo de coisa, achando que está fazendo uma grande coisa, não está fazendo tudo de ruim para a população e para o trânsito. Eu acho que acabou com o estacionamento para preferencial, por exemplo, e dificulta mais ainda o comércio no centro. Porque é uma área que seria uma ótima iniciativa, se fosse cuidado. A gente vê que não tem um mês e as plantas estão destruídas e está tudo destruído e nem tem lugar para a gente estacionar. Por exemplo, eu estou com a minha avó, tenho que me sujeitar ao estacionamento pago, que não tem vaga e não tem onde parar. Tenho que deixar ela idosa, sozinha, para poder ir procurar uma vaga e não tem vaga. Prejudica muito por conta de que muita gente que vem aqui no centro não quer pagar estacionamento, né? E aí diminui o fluxo, portanto diminui o comércio, né? Com certeza os empresários, eu tenho lojas e com certeza a gente sente esse refreio na economia por conta disso. São pequenas coisas que causam implicação muito grande. Os pedestres que seriam os privilegiados com o local reclamam pela falta de fiscalização, tanto de trânsito para coibir motociclistas que passam pelo espaço, como estrutura e falta de cuidados. O trânsito já está complicado, né? Ainda mais com esse negócio aí, esse jardim aí na frente, vai ficar mais complicado. Sem estar de serventia de nada aí. Nem tirar o espaço do pessoal que trabalha aqui, que trabalha, estaciona também, fora os clientes que também iam na loja. E começou no período do Natal agora, como é que ficou... Não tem estacionamento, é que ficou bagunçado mesmo o negócio. Em nota, a Prefeitura de Teresina informa que antes de realizar a intervenção no local, foi feita uma pesquisa junto a pessoas que transitam pela região. E o resultado foi de 70% de aprovação. A ideia do projeto foi dar prioridade aos pedestres e não aos veículos. A Prefeitura informa também que nas ilhas de descanso na rua, foram instaladas tendas para ter locais com sombra para quem quiser descansar durante as compras. Sobre a depredação, é realizada diariamente uma fiscalização no local. Mas as ações de vandalismo devem ter acontecido durante a madrugada. E moradores da rua Alagoinha, zona leste de Teresina, reclamam da não utilização de uma galeria que serviria para o escoamento das águas das chuvas. Algumas residências já foram alagadas e parte da rua cedeu devido ao grande volume de água. Marcas deixadas pela água nas paredes das residências. Galerias, crateras provocadas pelas chuvas. Essa realidade é em uma rua em que o nome é bem sugestivo com a atual situação. Rua Alagoinha. Quem mora na rua, vivencia uma situação previsível toda vez que começa o período chuvoso. Depois aí, nós que derribou aqui o muro, já derribou o muro do vizinho, do outro aqui, derribou o muro lá de casa. Quase que caia, quase que derruba a parede daqui de casa. A gente fica com medo, porque aqui essa água é muito forte, que vem de lá para cá. Aqui vem um bocado de coisa, pedra, coisa, para arrumar o buracuzão aqui. E daqui um dia vai abrir esse buracuzão daqui. Esse atual momento no bairro Satélite, na zona leste da capital, não é diferente da realidade de outros bairros de Teresina. A prefeitura anunciou a construção de novas galerias para facilitar o escoamento das águas e evitar transtornos. Mas, em algumas regiões, os moradores ainda esperam a conclusão das obras. Com medo de derribar aqui minhas paredes, minha casa e eu ficar no meio da rua. Não tenho marido, só tenho meu filho aqui. Até agora nenhuma solução? Nenhuma. Para esse ano não ficar igual àquele que passou, os moradores pedem providências. Não, não resolveu não. É que é que resolva, né? Resolvendo está bom demais. A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste informou que enviará um técnico para analisar a situação do local. E, com isso, saber se existe previsão orçamentária para algum tipo de intervenção. A partir de hoje, no Alep TV, primeira edição, nós vamos receber a jornalista Alexandra Theodoro com o Pauta de Férias. Um quadro que vai nos atualizar sobre os eventos da área cultural. Alexandra, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. É um prazer participar, sim. E não só os eventos da área cultural, mas momentos que estão acontecendo na cultura local que a gente precisa realmente valorizar, né, Eliezer? Olha, eu queria começar falando da Galeria Mumatra, que é um presente que Teresina ganhou há pouco mais de um ano. E aí a gente pode conferir que a galeria, que é da advogada e também artista plástica Gina Castelo Branco, está com a exposição aberta, né, uma exposição que foi aberta ainda no início de dezembro, Eliezer, e vai seguir até o dia 16 de janeiro com obras incríveis e vale lembrar que pelo menos 25 artistas plásticos estão expondo frequentemente na galeria, que fica localizada na zona leste da capital e, obviamente, que está aberta para visitação do público, né? E é interessante que as pessoas podem, inclusive, conhecer o que está sendo produzido aqui no estado do Piauí e ter uma exata noção do que se faz em termos de tanto pinturas quanto esculturas. Então, vale a pena dar um pulinho por lá. Agora, é o seguinte, com o crescimento deste segmento em Teresina, tem gente querendo, inclusive, ser artista das telas, viu? É uma boa oportunidade. Com certeza. E lá nessa mesma galeria será aberto hoje o curso de desenho e pintura com Moisés Rigo, com aulas dias de terças, acho que terças-feiras, né? Para quem quiser realmente aprender e, de repente, até descobrir, né? Se tem esse dom, desenvolver esse dom, né? De repente, assim, ai, que estilo eu posso seguir e tal. Faltava esse tipo de espaço aqui em Teresina? Aliás, Teresina tem tido um grande avanço nas artes plásticas. A gente vê que diversas exposições têm acontecendo. Nos espaços públicos também, por exemplo, esse ano teve exposição no Sesc, teve exposição, inclusive, ao ar livre, né? Mas, realmente, cada vez mais, se tiver mais espaço, a gente vai estar sempre, digamos que, insatisfeito, porque é fome, fome de arte mesmo, né? E vale lembrar que as oficinas de arte também são uma excelente oportunidade, como eu falava, né? Que é para você se descobrir enquanto artista. Agora, eu tenho mais dicas, hein? Vamos lá. Cansou não ainda? Vamos lá. Cansou não, né? Mês de férias tem tempo para todo mundo aproveitar e ficar por dentro. É verdade. Olha só, eu queria dar uma dica de oficina. Oficina que está acontecendo em Teresina, que é uma oficina chamada Esponja Criativa, oficina de teatro performativo, não sei se você já ouviu essa expressão, para pessoas que querem iniciar na prática teatral. E é o seguinte, olha, eu estou doida, porque tem tanta câmera aqui hoje, Eliezer, brincadeira. É a evolução do jornal, vamos aproveitar o espaço. Eu estou acostumada a ficar sentadinha, né? Estou acostumada a ficar sentadinha. Mas olha só, essa questão das práticas teatrais, às vezes é boa, inclusive, para você, que é jornalista, viu? Por quê? Você não viu aqui que eu tive que improvisar de uma hora para a outra? Aí a gente desenvolve melhor essa capacidade. Olhando para um lado, olhando para o outro, é verdade. A gente desenvolve melhor essa capacidade, né? Que tem a ver com absorver, com maturar. Então, realmente, vale a pena conferir. Agora, né? Se a gente está falando de Esponja Criativa, que é essa oficina que está acontecendo, nada melhor do que a pessoa que está ministrando essa esponja, essa oficina, essa esponja criativa, para falar um pouco para a gente. Vamos conferir. E tem a ver com essa proposta de teatro performativo, que é um teatro que tem a ver muito mais com o artista, com a pessoa que quer se desprender, que quer se libertar, que quer se despertar criativamente para poder, enfim, criar. E com essas técnicas, a gente vai dar um repertório para as pessoas poderem, com a autonomia delas, poderem criar, independentemente de um diretor, de alguém que dê ordens de como fazer. Bom, é o seguinte, só uma dicasinha, tá? Quem não pôde se inscrever, pode aparecer por lá, no Teatro 4 de Setembro, conferir e se planejar para a próxima oportunidade. Porque você sabe o que acontece, né? A pessoa tem vergonha. De repente, assim, poxa, eu sou um jornalista, ou eu sou um músico, ou eu sou uma pessoa comum. Eu vou participar de uma oficina de teatro? Vai lá conferir como é que funciona. Quebra essa barreira, né? De repente, quebra essa barreira. Já estou indicando, hein? Para você. Agora é o seguinte, olha, para ir logo se planejando, no dia 26 de janeiro, a Praça Pedro II será palco de mais uma edição do Circuito Piauiense do Reggae, que vai reunir bandas piauienses e bandas também de outros locais, e que são referência, né? No estilo reggae, que aliás, viu, Eliezer, é um estilo que realmente tem crescido muito aqui na cidade. Que bom. É uma oportunidade para quem quer, para quem valoriza, para quem gosta de todos esses estilos. Muito obrigado, Alexandra, pela sua participação. Amanhã você volta com novas informações. Com certeza. Amanhã eu estou aqui de volta, hein? Você que nos acompanha vai ver a seguir. Casa da Cultura, de boa hora do Piauí, é referência na valorização da literatura, arte e culinária locais. A TV digital leva mais qualidade de som e imagem para a sua casa. E se você é beneficiário do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, se você é aposentado ou está desempregado com cadastro no NIS, pode solicitar um kit conversor digital. Você pode fazer o agendamento para o seu conversor por meio do endereço eletrônico. www.sejadigital.com.br Ou se você preferir, pode ligar para 147. A ligação é gratuita. Assim, quando o sistema analógico de TV for desligado, você não vai ficar fora do ar. Sintonize a TV Assembleia Digital, canal 16.1. TV Assembleia é o que liga. Em todo o estado existem 80 pontos de cultura. São locais que recebem repasses do governo federal através do Ministério da Cultura para promover junto às comunidades o incentivo às manifestações locais. Lá em Boa Hora do Piauí, o ponto de cultura se expandiu e deu origem à Casa da Cultura, inaugurada em dezembro do ano passado. A produção local permanece em destaque o ano inteiro, na Casa da Cultura de Boa Hora. No espaço, é possível encontrar obras literárias, artesanato, mel de cana e as famosas rapaduras. Muita gente gostaria de levar uma lembrança, né? Então, assim, eu acho que a cidade toda já vive o reisado, né? É uma festa que dá uma tradição muito forte, muito forte. Nós nem entendemos o quão é forte, né? O choro do pessoal na morte do boi, no final da festa e tudo isso mostra essa fortaleza. Eu acho que a gente tem que ter mais ainda essa integração. Não é um comércio qualquer, é uma identidade, né? É você vestir uma camisa, por exemplo, que leva esse nome. O Brasil precisa conhecer o reisado da Boa Hora. É de suma importância um espaço desse dentro de uma cidade que mantém essa tradição, né? Do reisado, porque é um espaço que eu acredito que concentre, né? Um pouco do que há da cultura local. Então, para o turista, para a pessoa que está chegando na cidade, é importante que tenha locais como esse, onde ela vai encontrar a publicação literária, né? O que tem de artesanato e também até como ponto para se informar do que está acontecendo na cidade culturalmente. A casa é bastante visitada, especialmente durante os sete dias de reisado. O pessoal vem muito aqui, tira bastante foto, leva as lembrancinhas, né? Da Casa da Cultura. Os turistas vêm bastante aqui. Aí, estão muito satisfeitos. Alguns ficam admirados com a força da Festa de Reis. Eu acho impressionante, porque eu visitei alguns reisados em outros municípios, e a gente percebe que nos outros municípios os reisados têm dificuldade, por preconceito e tal, de serem recebidos nas casas. Aqui, ao contrário. Aqui, há um festival de reisados, que são 15 reisados, e apesar do grande número, as pessoas reclamam quando os reisados não dão conta de visitar as casas, entendeu? Então, é um processo contrário ao que acontece no resto do Piauí, que é uma coisa que tem que ser valorizada, né? Essa força do reisado aqui, essa tradição tão forte. A Fundação Pedro Coelho de Resende é o órgão responsável pelo local. Nosso objetivo aqui é preservar, conservar a cultura do município. Então, não tem nenhum espaço assim para mostrar para os turistas onde é que tem a rapadura, onde é que está o tijolo, os quadros feitos de buriti. Então, é um trabalho feito através de um projeto que nós temos no Ponto de Cultura. Isso aqui é o resultado dos projetos que foram desenvolvidos pelo Ponto de Cultura do município de Boa Aura. Editais de concursos públicos para 2018 já foram lançados. Vamos saber mais sobre as vagas disponíveis com o professor Ismar Sampaio. Professor, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. O que temos aí, então, para 2018? Nós podemos dizer que é o ano dos concursos, né? São concursos que já desde o final do ano passado já vêm saindo vários editais. Já tivemos vários concursos e iniciamos o ano com mais ainda, né? Hoje mesmo sai um edital com mil vagas para PM aqui de Tocantins, que já era bastante esperado pelo bom salário e pela quantidade de vagas, né? Estamos com vários editais abertos aí, como, por exemplo, aqui no estado vizinho, em Ser, na área administrativa e na área da saúde, com também muitas vagas, mais de 500, mais de mil vagas. Temos o Detran do Maranhão, com edital aberto, inscrição até o dia 18 também. Temos o da CEGEP, no Maranhão. Temos vários concursos ainda por sair também, como, por exemplo, editais que já estão autorizados, como o da Prefeitura Municipal de Terezina, com 520 vagas para várias áreas, né? Tanto educação, como saúde, como administrativa. A Câmara Municipal também fala de um concurso com 39 vagas inicialmente, mais cadastro de reserva. Fora vários outros concursos que estamos aguardando na esfera municipal, por exemplo, como da Prefeitura de Altos, concurso com mais de 500 vagas. Prefeitura de Caxias, aqui pertinho, no Piauí. Verdade, quer dizer, são concursos municipais, estaduais, federais, no Piauí e em outros estados. Quem pode, então, participar? Alunos do ensino médio, com graduação? Como é que estão, então, essas ofertas nesses editais? Eu poderia dizer que tem oferta para todas as áreas, né? Área ensino médio, ensino superior, áreas específicas, né? Temos aí, por exemplo, na esfera federal, temos o MPU, que é um grande concurso, né? Estão abertas inscrições, por exemplo, do Superior Tribunal Militar, da ABIN, estão abertas inscrições também com salários para nível médio, que supera os 10 mil reais. Nível médio acima de 10 mil reais, é pouco comum essa oferta. E nível superior, qualquer cargo superior, que chega até 23 mil reais. Então, são excelentes salários. Temos na esfera federal, já falei, do MPU, né? A ABIN, a Agência de Inteligência, também está com o edital aberto. Futuramente, aí, teremos ainda vários outros editais, como já falei, MPU, né? Grande, muito esperado. Vamos ter as polícias, rodoviária federal e polícia federal, que já não tem há bastante tempo. Então, realmente, as porteiras estão abertas aí. Muitas oportunidades. Agora, é preciso se preparar de uma forma adequada. Com certeza, com certeza. Digamos que não deve parar nunca. O concurseiro, ele deve estudar até passar. Não para passar, mas até passar. Insistir, repetir. Esses são os que são aprovados, porque eles não param de estudar nunca. Nunca estão satisfeitos. Pelo contrário, cada vez que eles são aprovados no concurso, eles se estimulam mais ainda para novos certames. Muito obrigado, então, professor Ismar Sampaio, por nos trazer as informações dos editais, essas dicas. A gente agradece a sua presença e até a próxima oportunidade. Nós só temos a agradecer, estarmos aqui dando essas nossas dicas, né? E dizer que você deve continuar estudando, que é um prazer rever nossos ex-alunos na rua. Essa semana, ontem, encontrei com um aluno aqui, me agradecendo por ter passado em primeiro lugar no processo seletivo, que teve agora em dezembro, da CEMEC do Piauí. Já está querendo estudar por definitivo, que vai ter agora também, que eu já acabei de falar, da Prefeitura Municipal de Terezina. Então, quer dizer, são vários certames. Parabéns pelo trabalho, professor. Muito obrigado. E você que nos acompanha vai ver, após o intervalo, as formas de reconhecimento de paternidade tardia. E você que nos acompanha vai ver, após o intervalo, as formas de reconhecimento de paternidade tardia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto